Bom dia, bom dia! Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu começo o dia de hoje com mais uma frase. É uma frase que também está no meu livro e diz assim, A queda é humana, mas o levantar é divino. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, é uma metáfora, né? Metáfora é um exemplo. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Quando você vai numa usina, uma usina hidroelétrica, aonde se fabrica, aonde se faz a energia, é muito interessante você observar o fenômeno, né? Você vai numa hidroelétrica, por exemplo, você vê aquela queda. É a queda de uma quantidade X de água com a força, é na queda que a água faz a energia. Veja, muitas vezes na vida, nós caímos. E aí eu quero dizer pra você o seguinte, é na queda que a água ganha força e faz energia. É na queda que a gente precisa levantar e levantar mais forte. Paulo vai dizer, eu, quando eu me sinto fraco, quando eu sou fraco, aí sim eu me sinto forte. Quando estou fraco, aí eu me sinto forte. É assim, a fraqueza, as dificuldades, as tribulações, ah, isso sim, sempre vai ter, vai acontecer, sem sombra de dúvida, as dificuldades são naturais na vida humana, né? Mas nunca deixar se abater, nunca, nunca deixar se abater. Talvez a gente até vai vacilar, a gente vai cair. Mas é olhar pra Jesus Cristo como um grande exemplo, porque ele também caiu quando estava no Calvário, caiu inclusive três vezes, caiu uma vez, levantou, caiu duas vezes, levantou e caiu três. Quando não conseguia mais carregar a cruz, apareceu um sirineu pra ajudá-lo a carregar. Na vida nós temos também os sirineus, os amigos que nos ajudam a carregar a cruz pesada. Mas o importante é, não é cair. O problema é ficar caído. Você pode cair, mas tem que levantar. Levantar e coragem, porque são pras pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios. Deus abençoe você e sua família. Deus te proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, um abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.